Presidente, que uma coisa fique bem clara, nós não estamos abolindo o cartão de crédito, nós estamos dando a opção para o comprador de negociar com o vendedor, ou paga à vista, ou paga por um DOC e consegue o desconto. Por exemplo, eu tenho na mão aqui um projeto de autoria do senador Eunício, que tenta impedir que o cartão de crédito, quando o comerciante quer receber à vista o dinheiro do pagamento, paga mais 4%. Daí já não são os 6% ou 7%, passam a ser 11%. Agora, quem quiser comprar com o cartão de crédito, quem não se preocupar com o acréscimo do preço que o cartão ocasiona, vai ao comerciante e paga. Agora o outro pode negociar. Nós estamos abrindo a possibilidade da negociação. E a inspiração para esse decreto se baseou num movimento que toma conta dos Estados Unidos, contra a moeda de plástico que escraviza e que se transforma numa segunda casa da moeda. Nós estamos democratizando, nós estamos favorecendo a possibilidade da livre negociação, a possibilidade do comprador pedir desconto para o vendedor. Nós estamos liberando o sistema e não ingessando. Eu não consigo entender que alguém levante o argumento em contrário, porque esta possibilidade do comerciante vender com desconto ajuda. Ajuda o combate à inflação no Brasil e favorece decididamente, senador Crivella, o consumidor. Não se pode servir, senador Adeus e a mamão. Só quero me inscrever para a votação. E mamão é o dinheiro em hebraico. Nós estamos tentando favorecer, impondo a condição da moeda de plástico, favorecer o comércio, a ganância e o dinheiro. E a minha proposta simplesmente libera a negociação. Não abole o cartão de crédito. E eu, pessoalmente, numa compra pequena, vou continuar usando o cartão de crédito. Mas não se pode obrigar uma pessoa pobre que ganha salário mínimo de pagar 7%, 11% a mais, porque o Senado se recusa a votar no plenário. Uma questão já mil vezes discutida. Além do mais, presidente, esse projeto vai ainda para outra Câmara, que é a Câmara Federal, onde será discutido a exaustão. Eu faço um apelo à racionalidade dos senadores, à sensibilidade e até, senador Crivella, à caridade. Não vamos impor a um favelado uma despesa que ele não precisa pagar.